Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo aí. Estou com um pouquinho de pressa, mas resolvi fazer esse vídeo aqui para falar da câmera IP TP-Link 3130G. Rapidinho, porque de repente as pessoas podem estar procurando aí, para saber a respeito. Essa é a segunda câmera que eu tenho, dessa aqui, TP-Link 3130G. Não sei nem onde está o nome dela, cadê? O modelo, não está aqui não, né? Está aqui não. Está com fiazinha aqui que ela estava ligada. Bom, só o seguinte, tá? Essa câmera é muito ruim. É uma câmera barata, tem um campo de foco, de visualização grande, bom, né? Por isso eu comprei ela. Comprei a primeira, deu defeito, depois de algum tempo de funcionamento. E depois eu comprei essa aqui, de novo, porque eu achei que tinha sido falta de sorte da outra, que ele dava defeito. Bom, eu só quero dizer o seguinte, eu não compro mais. TP-Link 3130G, nunca mais. É uma câmera com uma boa resolução de imagem. Tem um campo de visão ótimo, muito bom, mas isso só quando funciona. Se tiver tudo isso, não funciona, não adianta, não é verdade? Bom, não funciona. Funciona sim, tá? Algum tempo. Funciona durante algum tempo. A primeira funcionou durante algum tempo. Muito difícil de ter a visualização das imagens externamente, ou seja, através do seu 4G, nunca consegui fazer isso, né? Para quem tem bom conhecimento de internet, é difícil, mas não é impossível, porque é só fazer o redicionamento de porta e colocar em HDCP. HDCP, acho que é isso. Acho que é HDCP? Acho que é. DHCP, DHCP, para poder, quando o IP dela modificar, você poder recebê-la de fora, pelo seu 4G. Muito ruim, tá? Então, eu recomendo, para quem pensar em comprar uma câmera dessa, que é barato, tá? Recomendo comprar a D-Link 930 ou 932. A 930 é mais barata, não tem infravermelho. E a 932 é um pouco mais cara, mas tem infravermelho. São as câmeras que eu uso há muitos anos, muitos anos, é muito difícil de dar defeito, facílima a configuração, é a D-Link 930L e 932L. Claro que tem outras, tá? Eu estou falando a que eu uso e que gosto muito. Ela só tem um problema, apenas um problema. O campo de foco dela é mais reduzido do que essa que está aqui. Eu não me lembro como é que a gente mede isso, o campo de foco, para eu falar para vocês. Tá? Eu esqueci, não me lembro mais. Tá? Essa tem um campo de foco mais amplo, mais aberto. E a D-Link tem um campo de foco menos amplo, mas dá para cobrir uma boa área também. Então, eu uso essa câmera. E essa aqui é a segunda que eu compro. Tá? E tive esse problema com as duas. Qual é o problema que ela dá? Você também está se perguntando, né? O que acontece com ela? A sua está ligada aí, está ligadinha aqui, ó. Está ligada. O problema que dá é o seguinte. Quando você instala uma câmera IP, você configura para ela enviar as imagens captadas para o seu e-mail ou para um FTP. No meu caso, eu configuro para o e-mail. Ela sempre perde a configuração. Na verdade, a configuração está lá, mas ela não envia o e-mail. A configuração está lá tudo direitinho, igual a outra, igual a D-Link. Tudo bonitinho, porta, tudo certinho, tá? Mas ela simplesmente se recusa a enviar o e-mail. Quando você faz o teste de envio, ela envia. Mas depois ela não envia. Ah, é porque você não configurou detecção de movimento. Sim, configurei tudo direitinho, tá? Inclusive igual a D-Link. Configurei tudo direitinho, mas ela simplesmente ignora. Ignora, tá? Tem negócio de, como é que fala? Perfil, profile, mas não sei o quê. Que pereré, essas palhaçadas todas que não precisam. Ela tem isso tudo, tá? Mas não funciona. Bom, está aqui a minha propaganda negativa da TP-Link 3130G. E a minha propaganda positiva da D-Link 930L e 932L. São duas câmeras que eu já instalei na minha casa e já instalei na casa de amigos. Está funcionando muito bem até hoje, por anos. Anos e anos, tá bom? Fica a dica. Um abraço a todos.